Alô, Desportista de Floresta e Região! Alô, você que acompanha a TV Floresta! Dia 10 e 11 de dezembro de 2022, a TV Floresta vai estar cobrindo dois eventos maravilhosos nesses dois dias na ABB de Floresta. Vai ser realizada a segunda edição da Copa Interestadual de Vôlei de Areia, masculino e feminino, onde já tem as inscrições aí abertas desde o dia 10, do 11 a 5 do 12 de 2022. Você pode se inscrever e participar desse grande evento esportivo aqui na nossa querida Terra do Estamarino. Premiação aí para o primeiro lugar a R$ 700,00, segundo lugar R$ 500,00 e o terceiro lugar leva R$ 300,00. É uma premiação boa, uma premiação aí que com certeza motiva a ter muita gente participando desse grande evento que é a segunda edição da Copa Interestadual de Vôlei de Areia aqui na cidade de Floresta. E também vai ter a realização da segunda edição do Campeonato Florestano, Clube 20 de Futebol Society, com a participação aí de seis equipes. O grupo A ficou com Floresta, União 10 e Interior. O grupo B ficou com Atlantis, Escolinha Show de Bola e Paiacan Futsal. Você não pode perder esse grande evento aí onde tem a organização da Prefeitura Municipal. Desde já eu mando um abraço aí para o diretor de esporte, Flávio Alves, por acreditar no nosso trabalho, sempre levando a TV Floresta para cobrir os eventos esportivos aqui na nossa amada Terra do Estamarino. Então a gente conta com vocês, 10 e 11 de dezembro. Você que não pode estar presente na ABB de Floresta, se liga que a gente vai estar lá cobrindo todo esse evento esportivo. Segunda edição, Copa Interestadual de Vôlei de Areia, masculino e feminino, e também o Campeonato Florestano Sub-20 de Futebol Society 2022. Um abraço e até lá com mais uma das melhores coberturas de eventos esportivos aqui na nossa Floresta do Navio. Abraço!